Eu sou o patrão, não funcionário Meu tiro de vida é foda Sou pego, ai, ai, ai E eu não chefe na porta Mas quando eu te derrubo Olha, foda, olha, foda Querida, sou me alhejo Sai do chão, sai, sai, sai A nossa roupa é de arte E o louco, a rota, a fane E o bote, o bote, o bote, o belas, o rio Eu tô forçando a capetiva Com só o dinossauro do rio Que tiram o pânico, ativindam Elas tão doidas Não não parece a mulher O whisky bing é o resto do rio Mas lá, elas tão doidas Tão doida, olha, foda Quando elas curtem o whisky bing é Aí, vou fazer um vídeo aqui Pra postar na internet Só os patrão Só os patrão Zona Leste Zona Leste no bagulho Quando eu falo Zona Leste Eu não grito, hein Tomo na Zona Leste, mama Eu sou patrão Com só os patrão O funcionário, deixe-o Me brilho, me brilho, me brilho E eu tô sempre na roda Bacana, eu tirei onda Olha, olha, olha só Quem mora em Manaus Zona Leste, dá um grito A nossa roda é de águia E o levo, a outra árvore O mundo tem o belo estelinho Eu tô forçando a captiva Com o sangue dos centos mil Beijinho Eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida Olha só, como ela escute O whisky bing é o resto do rio Vamos tirar a foto Geraldo, levanta a mão e vamos tirar a mão Vá, 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 vá...